E termina mais uma rodada do Brasileirão. Conta pra gente aí, Gilberto Schauler. A sétima rodada do Brasileirão terminou com um resultado muito ruim para o Grêmio. O tricolor gaúcho, que busca uma recuperação na tabela, perdeu em casa por 2x1 para o então Lanterna Sport, que com resultado deixou a zona de rebaixamento. O Grêmio é o 16º colocado, com 7 pontos, e só não está na zona da degola pelo saldo de gols. Quem se deu bem na noite foi o Atlético Mineiro, que fez 3x0 no São Paulo, no Mineirão, e pulou para a 3ª posição. Mesmo com a derrota, o tricolor paulista permanece no 2º lugar, com 13 pontos, 3 atrás do líder internacional. Tá vendo pra mim por quê? Se você tem comentários a fazer sobre o desempenho do seu time em São Paulo. Você quer que eu faça o editorial aqui? Vocês querem? O Pablo falou que não dá tempo. Não, o Pablo fez que não. Faz um semi-editorial, vai. Não, o que eu vou falar é o seguinte. Primeiro, o time estava jogando muito bem, era o melhor jogo do São Paulo no campeonato, até acontecer esse episódio aí. do VAR. Até o Galo cantar. Tem o Galo? É, não foi o Galo que cantou ali, né? Até roubarem um gol legítimo do time. Não tem outra palavra. Não dá pra comparar com aquele episódio de Flamengo e Santos. Ali o lamentável foi a demora, foram os 10 minutos. Ontem... Não ficou claro que estava sendo discutido depois. Veio um tiro livre, direto, e ninguém sabia direito. É impedimento, é toque de braço, é não sei o quê. Porque... Ah, é, agora deixa, tá bom, vai. Não, deixa não, Ju. Falei que o torcedor estava na canhota. Falei, foi garfado, o torcedor tem esse sentimento. Não foi garfado, porque o gol era irregular. E no caso do São Paulo é o quê? No caso do São Paulo, o gol não era irregular. Claro, os dois jogadores estavam na mesmíssima linha, veja a imagem. Veja a imagem hoje. Que imagem? Tem imagem, mostrando que ele estava ligeiramente no frente. O cara, dependendo do momento que você pegar... Ah, lá, lá. Não, não, peraí. Não dá, os dois estão na mesmíssima linha. Negar. Dependendo do momento em que você frisar a imagem, porque a bola saindo do pé, você não consegue determinar o momento exato em que a bola desgruda do pé, da chuteira, do jogador que faz o lançamento. Não tem como você fazer isso. Qual é o momento em que o último pedacinho de cadarço deixou de tocar na bola, é aí que vale, e aí a tecnologia diz que tem um milímetro do gode do jogador. Ué, mas o milímetro não está valendo? Mas não tem. No começo da semana, o milímetro valia. Mas não tem esse milímetro. Mas não tem esse milímetro. Os jogadores estavam na mesma linha. Mas peraí, considerando isso, que tivesse os outros dois gols, o que você tem a dizer sobre isso? Porque foram três a zero, não um a zero. Era outro jogo, Sheila. O time estava jogando muito melhor. Fazia o primeiro gol, provavelmente sairia o segundo assim, como o Galo achou o primeiro gol. Ah, mas é sim, 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 sim. Ok, tiraram da gente a chance da gente saber, certo? Agora, eu fico muito à vontade, eu não gosto de chororô. O Santos marcou dois. Primeiro foi anulado, ok, foi anulado, beleza. Segundo, na sequência, no próximo lance. Por que você está falando do Santos? Porque eu achei aquilo descarado. Ok, já conversamos sobre isso. Agora o assunto é Galo e São Paulo. Tá bom. Tá? Aham. Eu fico muito à vontade de falar isso, porque quem me ouve, desde lá da Rádio Bandeira, é lá atrás. Sem clubismo, hein? Sabe? Sem clubismo. Sabe que eu sempre fui contra esse troço. Ninguém vai acabar com o futebol. Ah, o VAR vai acabar com o futebol. Não vai. O futebol já aguentou cada coisa aqui no Brasil, então. Acabaram com o Maracanã. Construíram outro estádio esquisito lá. Proibiram bandeira. Proibiram a cerveja no estádio. O Batuque. Em São Paulo não tem mais jogo de duas torcidas. Clássico de torcida única. Então os caras se esforçam, mas eles não vão acabar com o futebol. O VAR também não vai. Mas é mais uma pancada que o futebol está recebendo. E é um tiro na competitividade. É um absurdo. É um absurdo. Não tem como você submeter esse tipo de lance que a gente viu ontem lá no Mineirão ao escrutínio da tecnologia, porque não há como você determinar se há esse milímetro à frente ou se não há. Não há como o olho humano, porque não há tecnologia. Não tem nenhum chip no corpo do jogador. É o olho humano que, vendo aquelas imagens, determina se o jogador está à frente ou não está. E na dúvida, pró-gol. Na dúvida, você marca o gol. O gol é a alma do futebol, pelo amor de Deus. Mas vamos pastar. Alarme de clubismo detectado. Foi um ouvinte que mandou. Sete e vinte e três, pelo horário de Brasília. Bom dia. Fala, Megali. O cara fala assim, sem clubismo e tal. E o tal, dá uma desce. Nem com a política o cara fica alterado desse jeito. Não, é. Não, mas é sem clubismo. Se fosse o Fortaleza, eu estaria falando da mesma coisa. Do mesmo jeito. Ótima sexta-feira pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí